O vídeo mostrando o momento dos disparos para conter uma nova tentativa de arremesso repercutiu ontem em Pato Branco, ao ser mostrado no repórter Cidadão. O registro foi feito por uma fonte da TV Sudoeste que trabalha no entorno do complexo. O delegado Ender de Oliveira destacou que a tentativa foi reprimida pela rápida ação dos agentes penitenciários que tiveram apoio de policiais civis e militares. Frequentemente a gente observa aqui no estado de Pato Branco de indivíduos que vêm para arremessar objetos ali no celular da cadeia. Objetos esses que destacam substância análoga a maconha, fumo e aparelhos celulares. Então na manhã de ontem, aconteceu isso no horário de banho de sol, uma sacola foi arremessada e os presos estavam ali no local e conseguiram ingressar dentro ali das celas no momento que deu um tumulto. Houve alguns disparos de efeito moral para conter aquela eventual comoção ali de pessoas. Foi solicitado o apoio da polícia militar, a polícia civil esteve no local presente e foi possível localizar essa sacola. Então essa sacola foi encontrada ali, tinha muito fumo, substância análoga a maconha e aparelhos celulares. Todos recolhidos aí, mas sem prisão de ninguém no caso de homem? Não, foi diligenciado aqui nas imediações da delegacia da cadeia pública de Pato Branco também, mas não foi possível identificar quem que teria sido o autor aí desse arremesso.